Eu vou esperar eles lá já, fica vendo, fica vendo como eu vou fazer Mas agora essa é a minha mano, vou ter que imitar Vou ter que imitar, Jesus Do outro lado eu vacilão Está subindo, na sua esquerda, esquerda Coloca a plate Tudo de boa Não tem calenta de água aí pra você Vai no guys, vai no guys, sim Não, não tem calenta de água, pô Vai no time, cinco carinhas, dois Onde você está indo, tio? Vai no que, bolo? Vai sozinho agora Vai até embaixo, mano Vai preparado Vou embora Vai, né? E aí E aí